que tempo bom que não volta nunca mais que tempo bom que não volta nunca mais olha a galera, afinaldíssima aqui na turma se deixar eles ficam encantando o programa inteiro a gente viu um pouquinho, a gente falou que é funk, que é soul Simoninha, que tipo de música a Black Music engloba? ah, eu acho que o BT passou muito bem, a Black Music é tudo isso é sentimento, é alma, é swing, é atitude, é tudo isso e como Cassiano, mestre, estou me sentindo honrado de estar aqui ao lado dessa pessoa aqui esse cara tão importante para a música brasileira esse cara que tem uma obra tão importante na nossa música engloba tudo isso, engloba sentimento, engloba alegria engloba também, cantor sertanejo, a gente sabe que é só pelo jeito dele cantar tem a ver também com a Black Music? não, o jeito de cantar assim ah, esse cara é um soul man, esse cara... não, 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 não está ligado com as origens não é ligado ao que é a Black Music Black Music é um outro caminho, é uma outra direção esse é um outro caminho, é um outro sentimento tão importante quanto, nada é mais importante que nada mas é um outro sentimento, é uma outra praia Simoninha, as pessoas confundem muito também Black Music com Soul, né? como se fosse a mesma coisa, e não é na verdade o que seria o Soul? olha, hoje em dia, na realidade eu acho que tem um... é... vai precisar se inventar um outro nome porque na realidade a coisa está realmente você tem nos Estados Unidos um monte de coisa que lá, que tem um movimento forte que a indústria é muito forte nesse sentido você tem o que eles chamam de... é... nem chamam tanto mais de Soul Music hoje já engloba tudo o R&B, né? que seria o Rhythm and Blues que no começo era uma coisa e hoje em dia já é outra coisa que envolve a Black Music, né? que é a Black Music então na realidade tudo isso se misturou um pouco o funk, é... que é uma coisa da Black Music o Soul não deixa de ser uma coisa da Black Music você sabe o que é engraçado, né? a gente estava conversando com a galera antes a gente perguntou o que é Black Music todo mundo quase falou, quase todo mundo falou Hip Hop as pessoas confundem também o movimento Hip Hop com a Black Music o Hip Hop obviamente nasceu do berço o berço dele, a origem é da Black Music, né? é uma forma de expressão muito importante que cada dia ganha mais admiradores que cada dia cresce mais novos grupos de forma novas bandas de forma e é uma forma de... uma atitude e uma música muito importante também que no Brasil não para de crescer e que é super importante e que cada vez mais as pessoas vão ter mais contato com o Hip Hop brasileiro que é uma coisa que é Black Music também faz parte do universo Black Music você falou que a trama está investindo o mercado é bom para a Black Music? ou está se abrindo agora? olha, a gente... agora, a preocupação da trama não é se o mercado é bom ou se o mercado não é bom a gente gosta e a gente quer fazer quer atender as pessoas que gostam dessa música tem muita gente que gosta então, por exemplo, Hip Hop Hip Hop, a trama vai ter uma série de lançamentos no decorrer do ano de mais de 15 de 15 a 20 grupos ou artistas ligados a esse gênero por exemplo inclusive o Taíde de J1 que passou aí no VT é um artista que está lá com a gente então, tem muita gente nova muitos artistas novos que estão surgindo então, a trama tem um investimento enorme dentro desse universo dentro dessa música Simoninha, se você fosse apresentar o Cassiano como você apresentaria ele? primeiro, eu ficaria muito emocionado eu até tentei fazer ali uma coisa de Oscar o Sabadaia, né? oi? eu tentou fazer um Sabadaia isso é Sabadaia? não, tu tentou fazer um Sabadaia o que é Sabadaia? o velho atenção no chocolate faz um Sabadaia aí pro cara ver faz um Sabadaia aí no instrumento pro cara ver faz aí aí rolaria rolaria mais ou menos assim senhoras e senhores o mestre Cassiano você é um mestre você é uma fé agora eu queria que você citasse grandes nomes assim no Brasil do Black Miss grandes feras tem alguns bons não tem muitos porque veja bem a gente está começando não é assim isso é uma cultura e não se pode assim ter assim sabe montões que aqui é Brasil agora eu posso citar Claudio Zolli Ed Mota William Magalhães Alessandre Alex Guedes e mais uma uma meia dúzia de quatro e cinco ele falou uma coisa muito legal que é essa coisa do Ed Mota o Ed Mota parece que ele trouxe a Soul Music de volta foi isso mesmo o Ed sem dúvida é um dos grandes expoentes da Soul Music ou da Black Music ele é um na minha opinião é um dos maiores cantores que a gente tem é um artista completo tem uma voz maravilhosa e traz muito essa coisa do sentimento na interpretação dele o Ed Mota eu sou fã já que a gente está falando de Ed Mota de feras não dá para esquecer claro do grande Timaya o tio do Ed Mota é então foi o que eu falei essa semana está fazendo dois anos que ele morreu vamos relembrar vamos ver o Timaya vamos lá vem comigo olha manu el o o sento farol sento farol se alguém ligou sento farol sento farol se alguém ligou minha senhora Se alguém me amou, me amou Hoje o céu está dormindo Hoje o céu está dormindo Meu amor Gabriel vem cá, a gente está aqui no VT do Timar E o Gabriel se ofereceu para cantar uma música Cante Gabriel para a gente Bem bonito hein Bem bonito Tem aquela música assim A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Obrigada Gabriel Quer cantar mais? Não Tá bom, foi bom? Foi muito bom Muito obrigada Gabriel Você está lá? Oi Só uma coisa, a gente falou assim Que o movimento, que a música, a black music Engloba vários ritmos Mas a gente não tocou em dois ritmos Bruna, você acha que pagode e samba é black music? Acho que depende Depende do que? Vamos lá Ah, porque black music não é assim, tipo É, recado, é uma coisa assim que, né, que... Então você acha que não entra pagode e samba, é isso? Ah, eu acho que não, as letras são muito vazias, não sei É? É E pra você, Cassiano? O que é que tem? Você acha que pagode e samba faz parte? Eu não ouvi que você escura a cara, eu fico viajando Fala aí Então, você acha que samba e pagode faz parte da black music? Não, veja bem Ó, soul music Atravessa esses ritmos todos, tá entendendo? Nós podemos tocar um samba E não ser um ritmo de pagode, tá entendendo? Pela qualidade das nossas coisas Sabe? Dizer pro cara aí Sabadão, faz esse tempo aqui Não é aquele do tutum, 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 não É tutum, 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 tutum Outra praia Então, isso quer dizer que não faz parte? Não, não tem nada a ver não Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Beleza Conforme a gente ficar muito bem por Cassiano Vamos atender o telefone que eu tô com a Celina, de 16 anos de São Paulo Tudo bom, Celina? Tudo Beleza? Tudo Tem alguma pergunta? Eu queria saber qual que é a diferença da black music brasileira pra de outros países Tá legal Eu queria deixar um beijo pro Luciano também, que eu gosto muito dele Tá bom, ele tá assistindo em casa, pode deixar Tá bom, obrigada Tchau, de nada, meu amor Tem diferença, Simoninha, da black music americana pra brasileira ou não? É tudo igual? Não, tem diferença porque a gente tem um outro sentimento A nossa acentuação sempre vai ser diferente, né? A gente tem uma influência, como o Cassiano até colocou aqui A gente tem uma influência de outros ritmos também que a gente acrescenta na nossa formação Como o americano tem a influência das coisas do país dele, das coisas de origem dele, das coisas da cultura dele A gente tem outras informações que estão ligadas à nossa cultura Então, como brasileiro Eu, como amante da black music Quando eu faço alguma coisa que tem o sentimento de black music É claro que vai ter uma influência aí de alguma coisa, de outras coisas que eu vivo dentro do... Vivi dentro da minha realidade cultural do país que eu vivo E assim, em cada país também tem essa... Naturalmente, mas claro que o Brasil, Cuba, Estados Unidos Dos que são países que tem essa herança da cultura negra muito presente E que onde a música negra tem uma força muito grande O sentimento é claro que é parecido Mas as influências mudam de um lugar